Nesta caminhada do tempo comum, a liturgia nos coloca no seguimento de Cristo. Somos hoje seus discípulos e discípulas, e convidados a permanecer com Ele, conhecer a sua essência e fazer nossas as suas opções. Como novo povo de Deus, o acolhamos na fé e o testemunhemos em nosso seguimento. Com muita alegria, vamos ficar de pé e acolher o cortejo processional e iniciar essa santa celebração cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar Deus está aqui, vamos celebrar Deus está aqui, no meio de nós. Vamos celebrar Deus está aqui, vamos celebrar Deus está aqui, no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quem caminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado. Supliquemos com confiança o perdão de Deus sobre eles cantando. Senhor, venho pedir perdão, pois peguei contra vós. E com meu coração inquieto, resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia, meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia, meu Pai, resolvi voltar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericórdia, ouso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos. Adoramos, bendizemos. Damos glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor. Acolher, acolher, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino, de Deus Pai, do Esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Oremos. Deus, especialmente os acometidos da Covid-19. Deus eterno e todo poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém, Amém. Em meu coração Escutarei A tua palavra E aguardarei Em meu coração Leitura do livro, do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel, Samuel Ele respondeu, estou aqui E correu para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Eli respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele foi deitar-se O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel E Samuel levantou-se Foi ter com Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Ele respondeu Não te chamei, meu filho Volta a dormir Samuel então Não conhecia o Senhor Pois até então A palavra do Senhor Não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli e disse Tu me chamaste, aqui estou Eli compreendeu que era o Senhor Que estava chamando o menino Então disse a Samuel Samuel, volta a deitar-te E se alguém te chamar Responderás Senhor, fala que teu servo a escuta E Samuel voltou ao seu lugar para dormir O Senhor veio Pôs-se junto dele E chamou-o como das outras vezes Samuel, Samuel E ele respondeu Fala que teu servo a escuta Samuel crescia E o Senhor estava com ele E não deixava cair por terra Nenhuma de suas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Eu disse e escrevi Vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse e escrevi Vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando, esperei no Senhor Vem o Senhor E inclinando-se ouvi o meu clamor Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Eu disse e escrevi no Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrificio e obração Sacrificio e obração Não quisestes Mas abriste Senhor Meus ouvidos Não pedistes oferta Nem vítimas Holocaustes 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 Por nossos pecados Eu disse e escrevi O Senhor Com prazer Com prazer faço a vossa vontade E então eu vos disse e escrevi Sobre mim está escrito no livro Com prazer Com prazer faço a vossa vontade Vossa justiça Anunciei em uma grande assembleia Vós sabeis não fechei os meus lábios Vós sabeis não fechei os meus lábios Eu disse e escrevi o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse e escrevi o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos O corpo não é para a imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor é para o corpo E Deus Que ressuscitou o Senhor Nos ressuscitará também a nós Pelo seu poder Porventura Ignorais que o vosso corpo São membros de Cristo Quem adere ao Senhor Torna-se com ele um só espírito Fuge da imoralidade Em geral Qualquer pecado que uma pessoa Venha a cometer Fica fora do seu corpo Mas O fornicador Peca contra o seu próprio corpo Ou ignorais que o vosso corpo É santuário do Espírito Santo Que mora em vós E que vos é dado por Deus E portanto Ignorais também Que vós Não pertenceis A vós mesmo De fato De fato Foste comprado E por preço muito alto Então Glorificai a Deus Com o vosso corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amos o Messias Amos o Messias Jesus Cristo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar, diz Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles E vendo que o estavam seguindo Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram Rabir, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu Vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava E nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão E lhes disse Encontramos o Messias E quer dizer Cristo Então André conduziu seu irmão a Jesus 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 olhou bem para ele E disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Estamos Celebrando neste dia O segundo domingo do tempo comum No domingo passado Nós celebramos A festa do batismo de Jesus Que no Brasil É celebrado sempre no primeiro domingo Do tempo comum E por isso A liturgia do primeiro domingo do tempo comum É substituída Pela liturgia Do batismo de Jesus Jesus Logo Que foi batizado por João Foi conduzido ao deserto Para ter esta experiência Como que De um retiro espiritual Se preparando para dar início Ao seu ministério público E depois Já saiu Para dar início A este ministério A esta missão Chamando os primeiros discípulos É O tema Desta liturgia de hoje O chamado de Deus Ele faz por meio De Deus Especificamente na vida Do jovem Samuel O chamado que Jesus faz A estes discípulos Até então discípulos De João Batista Mas que agora Tornam-se discípulos De Jesus Eles Vêem Jesus Passar Como João Batista Também Que Diz para eles Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Esses discípulos De João Certamente Conheciam os pressupostos Do Messias Aquele para quem O Batista Tinha preparado Os caminhos E por isso Ao ouvir A afirmação Do Batista Eis o Cordeiro De Deus Então segue Eles seguem A Jesus Passam a seguir A Jesus Eles escutam A palavra de Deus Que ressoa Em suas vidas Seus ouvidos Através Do Batista Aqueles que eles Tinham Evangelizado Dois de seus discípulos Depois um vai ser Identificado Como André E o outro Não é dado Um nome Ao outro E Não dá este nome Não é A toa Mas Teologicamente Tem Uma intenção Para significar O chamado Que o chamado De Deus É universal É amplo Que Deus chama A todos Então este outro Discípulo Seria símbolo De todos nós Que somos De alguma forma Chamados por Deus Por Jesus Para o seu Seguimento E para Contribuirmos Com ele Na construção Do seu reino João Batista Incentiva Os dois Discípulos A seguirem O Senhor E essa É a missão Daquele Que escutou O Senhor E que escutando Torna-se Seu Anunciador Então Incentiva Outros Que os escutam A também Ir a este Encontro Eles Obedecem Seguindo O Senhor Vemos Que o Senhor Se vira E vê Os dois Seguindo Por isso Interroga Onde vão Senhor Onde moras É a pergunta Deles E aí Jesus Faz um convite Vinde E vei Vinde E vei Né E eles Mais uma vez Obedecem Ao Senhor Segue A Jesus Querem saber Quem de fato É ele O que faz Aonde mora Né Que faz Da vida E seguindo Seguindo ao Senhor Neste encontro De fato Eles Descobrem Descobrem O que ele Faz Quem procura Acha Né Eles procuravam O Senhor Então encontraram O Senhor Queriam saber O que ele Fazia Puderam perceber O que ele Fazia E Tendo já Os pressupostos Na vida Da missão Porque foram Testemunhado Pelo Batista Eles se encantam Com a missão De Jesus Né Se encantam E por isso Permanecem Com ele Aquele dia O outro discípulo Apesar de não Ter um nome E por isso É símbolo De tantos Que Jesus Chama ao longo Da história O seu seguimento É Em torno dele Gira Uma interrogação Será que é Filipe Logo depois Filipe Vai ser Um que chama Natanael Para também Seguir O Senhor Né Será que era Filipe O outro discípulo O certo É que não é Definido O certo É que Os dois Colocam-se A serviço Do Senhor Porque eles Obedecem A primeira leitura Que nós Escutamos Nos aproxima Disto Quando nós Vemos o episódio Que aconteceu Mil anos Antes da Vinda de Jesus Com o jovem Samuel Samuel Na verdade Uma Uma criança Ainda Que havia Sido Entregue Aos cuidados Do sacerdote Eli Para Servir No templo De Silo Então A criança Samuel Era como se fosse Um acólito Um coroinha Que ali Estava aos cuidados Do sacerdote Para O serviço E ser orientado E ser orientado Por Eli Nesse sentido O chamado De Deus Se manifesta Na sua vida Enquanto Dormia Deus Que o chama Por três Vezes O evangelho O evangelho Diz Que ele Ainda não Conhecia O Senhor Então Não consegue Distinguir Esta voz Por isso Acha que a voz É de Eli Por três Vezes Vai a Eli Para dizer Me chamastes Aqui estou Não te chamei Meu filho Volta a dormir E na terceira vez Eli então Percebe Que é Deus Que o chama Então Dá uma orientação A Samuel Volta a dormir Se alguém te chamar Então Responde Assim Fala Senhor Que teu servo Escuta E é de fato Que acontece Ao voltar a dormir Pela terceira vez Acontece Por uma quarta vez O chamado De Deus E ele Assim Responde Com isso Nós Podemos perceber Que O chamado De Deus Que compreende Uma resposta Daquele Que é Que tem Uma vocação É um diálogo Entre Deus E a pessoa Deus entra Em diálogo Com a pessoa Geralmente É Deus Faz-se presente E realiza Esse diálogo Por meio De um intermediário E uma pessoa Humana É o que acontece Com Samuel É o que acontece Com André E o outro discípulo Eles são orientados Se Samuel É orientado Por Eli André E o outro discípulo É orientado Por João Batista A pessoa Então Não decide Por si Mesma Como vai Serguir Servir A Deus Tem de ouvir Escutar Meditar E qual A vocação Com que vocação Servir Ao Senhor Para que Serviço Deus Nos chama Chama A todos Logo Logo Podemos Pensar Em uma Vocação Específica Seja para Padre Ou para A vida Religiosa Nem sempre É assim Antes disso Existe Existe a vocação Cristã Em geral A vocação Para diversos Caminhos Da vida Conduzida Pelo Espírito De Deus E da qual Cristo É o portador E o dispensador Essa vocação Cristã Se realiza No casamento Na vida Profissional Na vida Política Na vida Cultural Entre Outras Realidades Seja qual For o caminho Importa ver E saber Que seguimos O chamado De Deus Em algum Projeto Recebido Em função Do serviço De Deus Aí Neste Chamado Nesta vocação Deus tem Que estar Presente Quando Deus Faz-se Presente Então Está-se Respondendo A esse Chamado De Deus Quando Deus Não se Faz presente Pode estar Apenas Aquele Vocacionado Respondendo Aos Interesses Puramente Pessoais Né É Todos Nós Somos Chamados Por Deus Né Nós vemos Como é Importante Jesus Deus Chama Samuel Pelo nome Samuel Samuel Nós Quando fomos Batizados A nós Foi dado Um nome Deus Nos identifica Pelo nome Né E nós Vimos ao mundo Também Com uma Vocação Como Chamados De Deus Deus Nos conhece Pelo nome É por isso Quando a gente Vai rezar Aqui Pelos Falecidos As vezes As vezes Vem nos Dar O apelido Da pessoa Não Tem que ser O nome Completo Porque Deus Conhece Identifica A pessoa Pelo nome Né Então É A nossa Primeira vocação De batizados É a vocação Cristã Ela é a mãe De todas As outras Vocações E No mundo Como os chamados De Deus Vai existir As especificidades Da vocação Há aquele Que é chamado A ser padre Que é chamado A vida religiosa A ser freira Mas há aquele Que é casado Até mesmo Na vida profissional É chamado Aí Exercer Não apenas Puramente Uma Uma profissão Para ela Receber Um salário Mas Encará-la Como uma vocação De Deus E fazê-la Acontecer Bem Assumindo As responsabilidades Que essa vocação Impõe A vida Da pessoa Né E Nesse sentido É preciso Gostar Daquela vocação Amar Essa vocação Né As vezes A gente Escuta Alguém dizer Eu vou Para o médico Tal Porque ele é muito Bom Ele é atencioso Né Ele atende Bem Ou eu gosto Da aula Daquele professor Porque Ele Ensina bem Ele é cuidadoso Ele é Paciente Né E assim vai É alguém Que realiza Esse chamado De Deus Na sua vida Esta profissão Com amor Gosta dela E nela O dedo De Deus A consciência De que Exerce de fato Uma vocação Um serviço E o serviço Está destinado Sempre A favorecer Alguém É assim Na vida Religiosa É assim Em outra dimensão Da vida Na vocação Que cada um tem O convite De Deus Pode ser Muito discreto Talvez Esteja Escondido Em algum Fato Da vida Na palavra De um amigo Pode ser Ou simplesmente Nos talentos Que Deus Nos deu De nossa parte Deve haver Disposição Positiva Para acolher Importa Estar Atento A esse Chamado De Deus Que é Tão Discreto Que se manifesta Na vida Da pessoa Através De um Acontecimento Através De um amigo Né Eu me lembro Que eu era Criança E Tinha vontade De ser Pá Vestia um vestido Da minha mãe E celebrava E celebrava a missa Para uns Colegas Brincava De celebrar A missa Mas aquilo Não tinha Tanta Consciência Do que eu Queria ser Há pouco Há pouco tempo Encontrei Uma amiga De infância E ela Me lembrava Me lembrava Esse acontecimento Ela dizia Eu Eu lembro Que quando a gente Era criança Você vestia um vestido Da sua mãe E brincava De celebrar A missa Para nós Eu já Nem tanto Me lembrava Hoje você Vejo você Como um padre E vejo Posso perceber Que aquilo Não era apenas Uma brincadeira De criança Mas já Isso já Se manifestava Na sua vida Como um Chamado de Deus Para uma vocação Específica Que hoje Está realizada Na sua vida Não foi exatamente Com essas palavras Que ela falou Mas Com outras palavras Foi isso que ela diz Em relação a isso De fato é Então esse chamado De Deus Vai acontecendo Assim na vida Se é para Uma outra realidade Na vida profissional As apetidões Vão se manifestando E aí Manifestando-se Essas apetidões Elas devem Ser trabalhadas Orientadas Pelos pais Na vida Do jovem E da criança Que nunca deve Sufocar Esse chamado Destaco Que pode ser Esse chamado De Deus Para o exercício De uma vocação Pode acontecer Por meio Dos talentos Que Deus nos dá São tantos talentos Todos nós temos Mas nem todos São iguais Tem uns que tem Talentos Para determinadas Coisas E com isso A pessoa é chamada A amadurecer Uma vocação Um chamado Uma profissão Um chamado De Deus E com ela Servir A igreja Servir o reino Então Se o chamado É discreto Não é tão claro Precisa De muita Atenção De cuidados Precisa De atenção E precisa Da orientação De alguém O episódio Que acontece Com Samuel Nos prova isso O chamado De Deus Na sua vida Não é tão claro Ele precisa Da orientação De Eli E olha que ele é chamado Para uma vocação Específica Para a vocação De profeta E esse Era um período Que fazia Uma transição Do tempo Dos juízes Para o tempo Da monarquia Então Samuel Na qualidade Específica De profeta Vai ser aquele Que vai ungir Os reis Ungir como Estes enviados De Deus Já que os reis Eram vistos Como uma presença Divina Que deveria Desenvolver Serviço Em nome de Deus Já Os outros Discípulos Do evangelho De imediato Não Não É definida Qual é a vocação Deles Primeiro É o chamado Depois O segmento Vemos Que é o chamado A fazer parte De uma comunidade Uma comunidade Cristã Uma comunidade Na fé E só depois Eles amadurecem Então Vemos Aí Uma prefiguração Nestes discípulos A vocação A vocação De cada um De nós E somos Chamados Por Deus A pertencer A sua família No mundo A no mundo Termos uma vocação Em nome Em nome do Senhor E realizá-la Em nome de Deus É Mais Puxando para o lado Da vocação Matrimonial Da vocação Profissional Da vocação Política E esses outros Essas outras especificidades Da vocação Antes de ser isso A vocação É a cristã É filho de Deus Então Com esse chamado Com esta profissão Com esta vida profissional Se é chamado A construir o reino de Deus Isso acontece Quando se faz Com retidão Com alegria Com amor Com zelo Faz não simplesmente Porque vai receber um salário Porque se for assim Faz de qualquer jeito E as vezes É por isso que a gente vê Tão maus Vocacionados Por aí Não cumpre bem A sua missão Talvez não era bem Aquilo que queria Os discípulos Estavam à procura Quem procura Pode não perceber O discreto Chamado de Deus A disponibilidade Para a vocação Mostra-se Na atenção E na concentração É preciso Atenção E concentração Para se perceber A presença E o chamado De Deus E aí Como dizem Os místicos Santa Teresa de Ávila São João da Cruz Também Teresinha do Menino Jesus É preciso É preciso Silêncio A atenção Ela se torna Mais forte No silêncio E na concentração E é no silêncio Que se escuta A Deus E é por isso que Nos retiros As vezes Encontramos Os momentos De silêncio É justamente Para escutar E para distinguir O chamado De Deus A presença Do Senhor Aquilo que Ele Nos fala Aquilo que Ele Pede de nós Dar atenção Significa Agir De diversas Formas Para poder Compreender Esta presença De Deus É o que faz Samuel Ao contar Não somente Nesse episódio Do chamado De Deus Quando Deus Chama Samuel Samuel Mas durante A sua estadia No templo de Silo Onde é orientado Pelo sacerdote Eli Numa vida Disperça A vocação Não se percebe Né Vida Disperça De fato Em todos os sentidos Em tudo que vamos fazer Devemos ter Cuidado Devemos ter atenção Devemos ter Concentração Para podermos Melhor Agir Até mesmo Na missa Né Por exemplo Pode acontecer De alguém Vim para a missa Mas não participar Da missa Se não está Atento Se não está Concentrado Né A pessoa Às vezes Está na missa Sempre Desatento Aí pode Pode não Participar Eu me lembro De um padre Meu parico Que foi celebrar A missa Na minha cidade E aí tinha duas senhoras No primeiro banco Da frente Conversando Assim Descaradamente Né Virada uma Para a outra E eu lembro Que o padre Ele morreu Há pouco Tempo Ele pediu Para elas Saírem Da igreja Né Depois Ele conversou Com elas Né A gente sabe Que às vezes Quem age Assim É Às vezes Um pouco De falta De consciência Né Então esta Concentração E esta Atenção Deve Estar presente Na vida Nos diversos Segmentos Porque Nos diferentes Momentos Da vida Né Seja onde eu estiver Na igreja Fazendo Alguma outra Coisa Em outro lugar Eu estou sendo Reflexo Desse chamado E desta vocação Que o senhor Me dá Né Do chamado Que o senhor Me faz Né Então Aí Estou Também Como A servir ao senhor Por meio Desse chamado É importante Expressar Nossa disponibilidade Na oração Diante de Deus E Diante Desse chamado Dessa missão Que ele nos dá E esse exemplo Nós vemos Presente Na vida Desses discípulos Que são chamados A oração É um diálogo Com Deus É uma conversa Né Não é só Rezar o texto O rosário Mas é uma conversa É um diálogo Com o senhor Dentro daquela Realidade Que eu estou Vivendo Naquele momento Né Nós podemos ver Como oração Essa interação Dos discípulos Que diz Senhor Onde moras Há uma interação Entre eles E Jesus E Entre A resposta Do jovem Samuel Quando na quarta Vez Escuta O senhor Fala Senhor Que teu servo Escuta Né Então é uma forma De oração Que fortalece Que solidifica O discipulado E a vocação Para que a vocação Seja então Cristã É preciso Que Cristo Esteja no meio Dela Que Cristo Paute A desenvolver-se Dessa missão Seja ela Qual for É Mas nós vemos Que há quem Confunda a vocação Como se dá Uma satisfação Aos pais Né As vezes se desenvolve Uma vocação Para satisfazer Uma vontade Não própria Não pessoal Mas a vontade Do pai Ou da mãe Que quer que o filho Seja um médico Ou um advogado E assim vai E as vezes Não é aquilo Que o filho quer Mas para obedecer Aos pais Faz isso E aí depois Pode se tornar Infeliz É importante Se perceber Que a vocação É da pessoa Não é dos pais Né E que os pais Tem que ter Essa maturidade Para poder Orientar os filhos Na vocação Que eles escolhem Viver Desenvolver no mundo E isso Qual está sendo Chamada Então ela vai De fato Acontecer As vezes A gente vê Alguém que já É médico E deixa a profissão E vai estudar Outra coisa Né Porque não se Realiza naquilo E aí Quando se vai Ver Porque as vezes Foi atender Uma vontade Do pai Da mãe Isso era muito comum Em tempos passados Onde existia Uma cultura Em que Na família Devia ter Um padre Um professor E um médico Isso Era vontade Dos pais Tinha que ser assim Né E naquele tempo Por exemplo Para ser padre Ia para o seminário Criança Doze anos Com doze anos A criança Não sabia Realmente O que queria Né Então Nisso Acontecia Aqueles que tinham De fato Essa vocação E que vivenciavam Com generosidade Existiam aqueles Que depois Abandonavam Para seguir Outro caminho Né Então A vocação É da pessoa E para saber Se é realmente Cristo Que chama Para esta Missão No mundo É preciso Então O discernimento É preciso Saber distinguir A voz de Deus Nos fatos Nos acontecimentos Da vida Né Como acontece Na vida De Samuel Né Como Deus Se manifesta Na vida dele Esse chamado Não é tão claro Então Nós somos Convidados A pedir A intercessão Daquela que foi Uma vocacionada Por excelência Maria Santíssima E também Sobre servir Com a sua vocação Ao reino De Deus Em terceira Pelos seus filhos Que somos Todos nós Para que Na caminhada E No chamado Que Deus nos faz Dando uma resposta Que compreende Essa vocação Possamos Também Em sermos Sermos Generosos Termos Esta abertura Para Deus Para o serviço Que ele Pede De cada um De nós Seja qual for A vocação Que ele Nos dá Né Então é com ela Que o Senhor Nos chama A construir O seu reino Os vocacionados De Deus Nos lembra Paulo Que devem ter A consciência De que são Templo Do Espírito Santo E aí Vai lembrar Para os membros De sua comunidade Que o corpo Não é para A libertinagem Certamente Ele estava A observar Na sua comunidade Um desregramento Em relação A isso E aí Vai chamar A atenção Desses membros Da sua comunidade Visto que Eles Eram Esses Vocacionados De Deus Com a vocação Cristã Na comunidade E chamados A servir Com uma vocação Específica Então Se Deus Deve estar No meio Na vida Do vocacionado Na vida Da vocação Como pode Habitar Num corpo Que não procura Viver a santidade Essa lógica Que Paulo Segue Então que o Senhor Nos ajude No nosso caminhar De fato Corresponder A perceber Esse chamado De Deus Para desenvolver Nossa missão Nossa vocação De acordo Com o seu Chamado E na comunhão Com ele E com os Irmãos E assim Construirmos O mundo Sonhado Por Deus Mais fraterno Mais solidário Mais justo De acordo Com a função Deu a mansão Dos mortos E ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Com toda confiança Apresentemos ao Senhor A nossa oração Ligamos todos Concedem-nos Senhor A vossa graça Concedem-nos Senhor A vossa graça Chamai sempre A vossa igreja Senhor Para que seja Fiel No seguimento A Cristo Seu esposo E viva No ardor Da vossa palavra E fazendo a vontade Nós vos pedimos Concedem-nos Senhor A vossa graça Abre os ouvidos E o coração Dos vossos filhos E filhas Para que aprenda A ouvir silenciosamente A vossa palavra De vida E confrontá-la Com seus anseios Nós vos pedimos Concedem-nos Senhor A vossa graça Guardai os jovens No seguimento No seguimento Fiel de Jesus Para que sejam Generosos Em vos responder Com alegria E disposição Na edificação Do vosso reino Nós vos pedimos Concedem-nos Senhor A vossa graça Escutai Senhor A oração De vossa igreja A qual Chamastes A santidade E a missão E fortalecei Os seus passos Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendito e louvado Seja o Pai Nosso Criador O pão O pão que nós recebemos É prova do Seu amor O pão que nós recebemos É prova do Seu amor É o fruto de sua terra Do povo trabalhador É o fruto de sua terra Do povo trabalhador Na missa É transformado O corpo do Salvador Bendito seja Deus Bendito o Seu amor Bendito seja Deus Pai onipotente Nosso Criador Bendito seja Deus Bendito seja Deus Pai onipotente Nosso Criador Bendito e louvado Seja o Pai Nosso Criador O vinho que recebemos É prova do Seu amor O vinho que recebemos É prova do Seu amor É o fruto de sua terra Do povo trabalhador É o fruto de sua terra Do povo trabalhador Na missa é transformado No sangue do Salvador Bendito seja Deus Bendito o Seu amor Bendito seja Deus Pai onipotente Nosso Criador Bendito seja Deus Bendito o Seu amor Bendito seja Deus Bendito seja Deus Pai onipotente Nosso Criador Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Concedem-nos ao Deus A graça de participar Constantemente da Eucaristia Pois todas as vezes Que celebramos este sacrifício Torna-se presente A nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Vosso Filho Que pelo mistério De sua Páscoa Realizou uma obra Admirável Por Ele Vós nos chamaste Das trevas A Vossa luz Incomparável Fazendo-nos passar Do pecado E da morte A glória De sermos O vosso povo Sacerdócio Régio E nação santa Para anunciar Por todo o mundo As vossas maravilhas Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos e dos santos Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e o céu e a terra Estão cheios da Vossa glória O céu e a terra Estão cheios de Vossa glória Rosana, Rosana Rosana, Rosana Nas alturas Rosana, Rosana Nas alturas Bendito o que vem Bendito o que vem Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Rosana, Rosana nas alturas, Rosana, Rosana nas alturas. Oração Eucarística 3, como está aí na sequência da liturgia no dia de hoje. Na verdade, vai ser santo, ó Deus do universo, e tudo o que criasteis proclamo o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comemos deste pão, e bebemos deste cálice, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, lembrando todos os falecidos da comunidade e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é um reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Sinto forte Tua presença em mim, teu amor a me tocar. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, 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 Cordeiro de Deus. Com teu poder a me curar, toda minha vida a transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida a transformar. Quando vou a perfeição, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim. Teu amor a me tocar. Podes tocar em mim Senhor, podes curar a minha dor. Podes viver em mim Senhor, podes tocar em mim Senhor, podes curar a minha dor. Podes viver em mim Senhor, teu corpo santo a me tocar. Com teu poder a me curar, toda minha vida a transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida a transformar. Teu corpo santo a me curar, toda minha vida a transformar. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és, maravilhoso és. Amém. E agradecer O pedido que eu fiz Acho que foi no domingo passado A vocês Que era de trazer Alguma coisa para o Michel Michel Nosso seminarista E O irmão Perito Félix Está voltando amanhã para o seminário Para cursar O terceiro ano de filosofia Esse ano termina a primeira faculdade E aí vai para a segunda Próximo ano, se Deus quiser Então havia pedido Que alguém pudesse processar Um sabonete, um shampoo Um par de meia, uma toalha de banho Porque o seminarista não tem salário Dívida da ajuda Das pessoas mesmo Algumas pessoas Que deram alguma coisa A gente agradece Se alguém ainda Quiser ajudar A gente pode entregar a ele Já vai embora amanhã A gente pode Estar na casa paroquial Que a gente entrega a ele A gente pode Colaborar com a formação dele No futuro Com a graça de Deus Será mais um ser Na qualidade Sacerdote Para servir Ao reino de Deus E quem cuida Da formação Do sacerdote É o povo de Deus Mesmo Então a gente agradece A gente agradece a todos Que vocês ajudaram Como também Agradece a ele Porque Desde o mês De março Quando começou a pandemia Ele está aqui Não Descontrou Não era de férias Mas era Estudando Online Como em todos os seminários Aconteceu E durante este tempo Nos ajudou muito Nos serviços Da igreja Nossa gratidão Em que este ano Na sua vida Seja bem sucedido A partir do esforço Que você Também deve fazer A caminhada deste ano O que você fez A cada um faz E também Essa resposta Ao chamado de Deus Que De alguma forma Aconteceu Na sua vida Um tempo atrás Né? Rapidão E agradecemos A todos Pela presença Pela participação Agradecemos A toda a equipe celebrativa Lembramos que Amanhã dia 18 Vamos estar Dando início A construção Aqui No nosso terreno Da base Do primeiro bloco Do projeto É a construção Da base Né? Do alicés E Por ser Nessa parte de cima É Uma parte mais cara E Nessa fase Também consta Um depósito Aqui embaixo Para guardar As coisas da igreja Porque a gente tem Esse prédio Aí Que era na garagem Do sindicato Alugado Para guardar As coisas da igreja Então Vamos sair do aluguel Construir esse depósito Né? Já investimos Onze mil Doze mil Quase treze mil Na compra do aluguel Na compra de material E sugestão E sugestão Da própria comunidade Que a gente Fizesse uma campanha Do saco de cimento Quem pudesse Dar um saco de cimento Então Procura A casa paroquial E faz a sua doação Deixe lá o seu nome Para a gente fazer Aqui o agradecimento Né? Quem puder Contribuir Com certeza São Francisco Agradece E a paróquia Também Né? Todos nós Então Já Desde já Agradeço Aqueles que tem Esses dias Trabalhado Para deixar o terreno Arramado Para Começar O trabalho Né? E aos que nos ajudar Amanhã Também ainda Com algum serviço Né? Por fora Né? Do serviço Que vai ser feito Pela equipe Que trabalha Que é A equipe Do engenheiro Neves Que mesmo que fez O projeto Do terreno Né? Então Nós se gratuamos A todos E pedimos As orações De todos Nessa caminhada Nesse processo Que Deus nos ajude A começar E a deixar Pronta Essa primeira parte Né? Do projeto Né? Eu Eu tenho ainda Um ano e meio Aqui Né? Acho que um ano e meio Um ano e meio Talvez eu vá embora Quem sabe Até antes Né? As coisas acontecem E a gente queria sair E deixar essa parte Pelo menos Essa fundação Pronta, né? Para ser dado Seguimento por outros Né? A gente vai embora E o trabalho E as ajudas Que recebem No trabalho Fica aí Toda comunidade Né? O padre Não leva nada Eu levo a gratidão Daqueles Que tem contor Na caminhada E no serviço E a experiência Que em cada lugar A gente adquire Para poder Agir melhor Na caminhada Deus nos agiu Nessa caminhada Nesse processo E mais um lembrete A gente sabe Que o crescimento Do Covid Está acontecendo Em todos os lugares Contei o dia No jornal Que na região Do Cariri Em quatro dias Aumentou Os casos De internação Por Covid Em 255% Eu acho Um aumento Exorbitante Não tem mais leite De UTI Disponível Em Barbalha Em Craft Juazeiro Já está Mais de 90% Com esses leitos Cheios Em Manaus Está aquele caos Né? E Está em nenhum lugar Sem uso Da máscara E Tem de fato Cuidado Eu acho Que esse crescimento A maior parte Da culpa É do povo Das pessoas A gente anda Por aí Vai nas cidades E vê Uma multidão De gente Que vem da rua Gente sem máscara Não se importa De estar Nas filhas Nos lugares Batendo Um nos outros Outro dia Eu saí De uma filha Porque A pessoa chegou E ficou encostada Em mim Atrás de mim E eu saí Fiquei assim Do lado Né? Então a gente Vê que Esse crescimento Tem uma culpa Muito grande Das pessoas Que não se conscientizam A gente vê Direto Os supermercados As praias Tantos outros lugares Sempre cheios De pessoas Que não estão Nem aí Para esses cuidados Para máscara Para nada Né? E Graças a Deus Hoje tivemos A notícia De que Houve a aprovação Da Anvisa Das duas vacinas Lá em São Paulo Então este mês Ainda Como diz Camila Santana Vai Vacinar As pessoas Né? Vai Vacinar O povo Então graças a Deus Rezemos para que De fato Dê certo Dê certo Que essa vacina Seja eficaz Que possa Nos imunizar Contra esse mal Que tem tirado Tantas vidas Né? Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Glória na hora De nossa morte Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São Francisco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Feliz semana A todos E de em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Já é tempo De amar De ver a fé Crescer E deixar brotar A paz no coração Todos querem ter amor Mas precisam descobrir Que o amor está presente Em cada irmão Um sorriso E uma canção De amor A ternura De um olhar Quantos sonhos E esperança Em ter Simplesmente Um coração Amém 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 Amém